Olá, futuros funcionários dos Correios, tudo bem? Pois é, o edital já foi publicado, as provas já estão marcadas para 15 de dezembro, as inscrições estão abertas e neste vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber para colocar a sua foto nesse crachá aí que pode ser seu sim! Para quem não me conhece, eu sou o professor Douglas Oliveira e vou falar nesse vídeo o que estudar para ser aprovado no concurso dos Correios. E galera, é nível médio, e adivinha o que mais cai? Matérias de nível médio. São 30 pontos de língua portuguesa, 15 pontos de matemática, deixa eu explicar isso para vocês. Na verdade, são 15 questões de língua portuguesa, mas é que cada questão vale 2 pontos, por isso são 60. 10 questões de matemática, e aí cada questão vale 1,5 ponto, por isso são 15 pontos de matemática. Noções de informática, 5, mas hoje em dia, mesmo que não seja uma disciplina do nível médio, a maioria das pessoas mexe com informática, já estudou informática eventualmente para outros concursos. Depois, conhecimentos gerais, que é bem típico de matérias estudadas em geografia, também no ensino médio. São 10 questões que valem meio ponto cada uma, assim como informática, noções de informática. De forma que, tanto informática quanto conhecimentos gerais, valem 5 pontos, mesmo tendo 10 questões. E, por fim, código de conduta ética e integridade é a matéria nova, mas não se preocupe. Ética é aquilo que está certo, e os correios têm um código próprio daquilo que é certo para eles, com relação aos correios, os empregados, os concorrentes, etc. e tal. São 14 páginas de letra bem grande, 21 artigos, e dá para estudar tranquilamente várias vezes até a data da prova, marcada para 15 de dezembro. Mas atenção, então, são 50 questões, valendo 60 pontos. Faz muito tempo que você não estuda essas disciplinas, ou você está estudando sempre? Não importa. O que importa mesmo é que você não pode perder o grande simulado absolutamente gratuito, cujo caderno de questões estará liberado a partir da sexta-feira, dia 18 do 10 às 8 da manhã, e a correção será na segunda-feira, dia 21 de outubro, às 19 horas, em vídeo. Para se inscrever, link fixado na descrição desse vídeo, já se inscreve já, e não perde essa oportunidade de fazer o melhor simulado do concurso dos correios, tá? E por que você deve fazer esse simulado? Primeiro, para você sentir o jeito da prova, sentir como é, e mais do que tudo, fazer uma autoavaliação. Como você está em língua portuguesa? Como você está em matemática, informática, conhecimentos gerais? Como você acha que serão as questões do código de ética? Inclusive, já pode estudar o código de ética, são 21 artigos, você vai ler em uma hora, ou menos de uma hora, né? E tudo isso vai te fazer entender melhor, e saber o que você precisa estudar, o que você precisa reforçar, para arrebentar nesta prova, neste concurso dos correios. Não se pode esquecer aqui o seguinte, olha só, galera, são 50% dos pontos disponíveis na provas, correspondente às disciplinas de português. É ponto pra caramba, e é claro que a gente não pode errar a questão de português, porque uma questão de português vale dois pontos. Então, nós precisamos dedicar o nosso tempo à língua portuguesa e ficar muito bom nela. Depois, nós temos matemática, e na minha época, pelo menos, metade da sala ia mal em matemática. E matemática, vamos tirar o atraso aí, porque é o correspondente a um quarto da prova. Olha só, 25% da prova é matemática. Pois bem, meus amigos, vamos ficar muito bons em matemática? Então, de preferência, vamos lutar, vamos fazer o máximo, vamos dar o sangue para gabaritar português e matemática, porque as questões valem mais pontos. Depois, a prioridade, galera, vem para ética, tá? Vem para ética, cinco questões, valendo cinco pontos. E depois nós temos conhecimentos gerais e informática, que são dez questões, mas cada questão vale meio. Então, assim, se for para errar a questão, deixa para errar de informática e de conhecimentos gerais. Não vamos errar, vamos fazer o máximo para arrebentar. Em português, matemática e código de ética, combinado? Além disso, galera, qual que deve ser o seu direcionamento? Se tem alguma questão que você pode errar aqui e tal, pode dar uma... De repente dá mole, é interpretação de texto. Interpretação de texto, às vezes a gente não entende muito bem e fica na dúvida ali e marca a errada. Mas questão de ortografia, não dá para errar, é regra. Questão de acentuação gráfica, também não. Nós temos que estudar isso ao máximo para ficar automático. E até para ter mais tempo para fazer as questões de português... Para fazer as questões de português mais rápido, para ter mais tempo para fazer as questões de matemática. Crase. São regras. A gente precisa treinar essas regras à exaustão para ir lá para gabaritar. E quanto mais rápido você fizer as questões de português, mais tempo você vai ter para fazer as questões de matemática. Que pode ser questões de juros e descontos simples, que talvez a gente até consiga fazer mais rápido, mas também pode incluir funções do primeiro e segundo graus com problemas. Razões e proporções. Regra de três composta. E às vezes uma questão dessa pode exigir mais tempo. E aí a gente precisa se preocupar com isso. O tempo voa na hora da prova. Informática, olha aí, dez questões e a importância do material bem definido, bem justo, na medida para a sua aprovação. Afinal de contas, essa matéria de informática aí, ela é infinita. Se for estudar livremente. Mas completamente possível, pegando as dicas do professor, as aulas, o PDF que é focado naquilo que é mais cobrado. E é claro que a gente vai lutar para acertar todas as questões de informática. Mas atenção, aqui em informática é importantíssimo você ter um material que te direcione para aquilo que é mais cobrado em prova. Conhecimentos gerais, a mesma coisa. Se nós formos pensar no sentido amplo, essas disciplinas, esses temas, cartografia, aspectos físicos do Brasil, meio ambiente, organização do espaço agrário, dinâmica da população brasileira, formação territorial e divisão político-administrativa, é infinito. Por isso a importância de um material focado, direcionado, voltado para concurso público, de professor especializado em concurso público e na banca IBFC deste edital dos Correios 2024 com as inscrições abertas, nível médio, remuneração total de mais de 4 mil reais. E por fim, Código de Conduta 5 questões e o Código de Conduta está no site dos Correios. Não é difícil, é de fácil entendimento, pelo contrário. Lembrando que ética é aquilo que é certo ou pela ética você pode definir o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que é incorreto. E integridade é aquele honesto. Integridade vem de honestidão. De honestidade e retidão. Acabei misturando as duas palavras. Honestidade e retidão. o caminho do bem, o caminho do certo. E até dá para responder a eventuais questões com esse bom senso, procurando aquilo que é correto. Galera, como é que você vai dividir o seu tempo para estudar daqui para frente? Claro, você vai estudar o máximo que você pode com um cronograma, com uma planilha. Se precisar de uma mentoria, a gente tem aqui uma mentoria também. É só clicar no link fixado na descrição desse vídeo. Mas vou te dar uma dica. se você está começando meio que do zero e todas as disciplinas você está aí meio que no nível iniciante, é uma ótima sugestão é dividir seu tempo conforme a importância das matérias no concurso dos Correios. Então, 50% é português, português vale dois pontos, pega metade do seu tempo e joga no português. 25% matemática, pega um quarto do seu tempo e usa para matemática. E o quarto restante do seu tempo, os 25% restantes, divide entre as três disciplinas. E, ó, vamos combinar. Código de ética, você lê um pouco antes de dormir, um pouco quando acordar, e você vai matar isso e vai gabaritar a prova de ética. Eu serei o seu professor de ética aqui no Direção e vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Agora, eu queria deixar mais claro do que nunca que você pode ser aprovado nesse concurso, que só depende de você, que você precisa fazer esse esforço. E se você quer ser mesmo aprovado neste concurso, e se eu, como mentor, posso te dar uma dica, como professor, como orientador, para a sua aprovação, não perca o simulado que começa na sexta-feira, 18h do 10h às 8h. Esse simulado é fundamental para você entender o seu nível, as suas dificuldades, as suas facilidades, direcionar os seus estudos, aproveitar, fazer um diagnóstico daquilo que você vai estudar até o dia da prova, 15 de dezembro. Então, não perde por nada. Mesmo que você não vá fazer o concurso, se você for fazer mais ainda, não deixe de fazer este simulado, o melhor simulado dos correios de toda a internet, totalmente gratuito. E, por isso, inscreva-se já no link fixado na descrição deste vídeo, porque isso, fazendo o simulado, você vai dar um passo verdadeiramente no caminho da sua aprovação. Entender como são as questões da banca, entender o que precisa ser feito até o dia da prova, tudo isso vai te levar lá onde você quer chegar, que é a sua aprovação. muito obrigado, estamos juntos, até a posse, eu sou o professor Douglas Oliveira, fico à sua disposição, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque tem um monte de conteúdo absolutamente gratuito aqui no Direção Concurso, que está focado na sua aprovação. A única coisa que a gente quer aqui é você com a sua foto, com esse crachá pendurado no pescoço. Então, não perde tempo, já clica no link fixado na descrição deste vídeo, se inscreva no simulado. Depois volta aqui para contar como é que você foi. É isso aí, estamos juntos, até a sua posse. Valeu, tchau, tchau.